E para dar mais agilidade na entrega de alimentos e água potável à população atingida por fortes chuvas, os Correios e o Ministério da Integração Nacional firmaram parceria para trabalhar juntos no recebimento, armazenagem e distribuição de kits em locais afetados por calamidades públicas. A reportagem é de Leandro Alarcon. As chuvas de fim de ano já obrigaram algumas regiões do país a decretar estado de emergência ou de calamidade Para ajudar as prefeituras a enfrentar problemas e reduzir os danos para a população, o governo preparou um plano de ação que envolve os Correios e o Ministério da Integração Nacional. Galpões como esse estão armazenando kits de dormitório, limpeza, higiene pessoal, alimentação, água e até barracas em cinco centros de distribuição espalhados por todo o país. Esses kits serão entregues pelos Correios em qualquer parte do Brasil. Os galpões estão localizados em Brasília, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Segundo o superintendente executivo de logística em Comendas dos Correios, a ideia é fazer as entregas dos kits da forma mais rápida possível. Com esses cinco centros a gente montou uma operação logística que pudesse atender ao Ministério na entrega desses produtos, desses kits, entre 6 e 48 horas. Os kits possuem desde itens como vassoura e rodo até cobertores e travesseiros. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional explica que para o cidadão receber o kit, basta ir à Defesa Civil do Estado e se cadastrar. Às vezes ela perde o documento, mas ela vai lá, a Defesa Civil do Estado ou do município que estiver fazendo esse cadastramento, ela faz o levantamento das famílias, do que elas estão precisando e isso é feito um banco de dados até para abrigá-los caso eles tenham perdido a casa como um todo.